Amorada do Senhor, não há pranto, não há dor, todos os lábios lutarão o rei subterno. Quanto bem desejo estar, e a Cristo em morar, como os santos de nós, de louvor eterno. Amorada do Senhor, não há pranto, não há pranto, não há pranto, não há pranto, não há pranto. Amorada do Senhor, não há pranto, não há pranto, não há pranto, não há pranto, não há pranto. Amorada do Senhor, 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 am Música Deus me abençoe, irmão, tá bom? Isso é importante. Fermatas, finalização. O hino sem menos com fermatas, você dá o tempo da nota e finaliza isso gratuitamente, tá bom? Pra não ficar. Porque isso também, essa demora a se finalizar, interfere na próxima entrada. Você tem o vídeo, você tem o vídeo. Então, se você demora, não vai. Terminou, deu tempo, a nota deu um tempo. Ederou. Finaliza, tá bom? Relativamente, pra não ficar bonito. Terceira estrofa, segunda. Segunda? Só o segundo ministério, pode ser? Uma, 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 aí. É que eu vou ver aqui, só o segundo ministério. Segunda estrofa, meu prazer. Meu prazer será sim, porque não. Pess ю, eu vou ver aqui. Bom, estou abeninhando aqui. E o més, eu despedido. Vou abrir aqui. E você tem o level de aus Fegeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.